Mira, atrás da bautura, da garrafa de uísque, olha como é que ela corre, Seu Mira, Seu Mira, você puxou a tua mãe, quando ela começar a chorar, agora apanha e lhe dá, lhe dá agora, tá cansado a criança, lhe dá, Seu Mira, Seu Mira, faz tchau. Toma, vim né, Seu Mira, Seu Mira, isso é bebida alcoólica, mãe, toma, faz tchau no papá, faz tchau, papá, 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 Isaú e seu executivo irá, portátor, papá, 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 papá e potance aia. What about an being! V-a might have met Baoca! Yuri va? I-aGHT MONDENTEDEDOR Justice, Escolar valhe as their spell DIDNIK LES,